Fala, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Luz, Câmera e Gastronomia. Esse que é um podcast para você, assim como eu, ama filmes e comida. E eu tô combinando filmes e comida aqui nesse podcast desde a primeira temporada, então se você ainda não escutou, volte aí algumas casas, tá em todas as plataformas de streaming, é só escutar e fazer as receitas para você assistir os filmes que eu já indiquei. E para essa segunda temporada também a gente tem uma novidade, que o podcast também tá sendo gravado em formato de vídeo, então se você já me escutava em alguma outra plataforma, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, agora você também pode ir lá no YouTube e me assistir vendo gravação desse podcast aqui, tá bom? E todas as receitas que eu indicar também vão estar disponíveis nas minhas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, onde eu posto a receita e te ensino passo a passo para fazer as receitas desse filme. Então vamos lá! Essa segunda temporada do podcast Luz, Câmbio e Gastronomia tem como propósito apresentar filmes de diversos lugares do mundo, mas ao mesmo tempo todos têm algo em comum, que é a apresentação da comida como peça fundamental dessas obras, unificando os personagens. E para começar essa segunda temporada, eu quero indicar esse filme que é bem comovente e tem uma história muito interessante, que é Lunchbox. Lunchbox, ou A Marmita em português, é um filme indiano que foi lançado em 20 de setembro de 2013. É um drama romântico que se passa lá na cidade de Mumbai, na Índia, e foi dirigido pelo Ritesh Batra. O filme basicamente conta a história da Ila, uma moça jovem que tenta atrair a atenção do seu marido através da comida, aprimorando sempre as receitas com a ajuda da sua tia, que mora no apartamento de cima, preparando pratos deliciosos, que até quem assiste vai ficar com vontade de experimentar também. Porém, a sua marmita acaba indo para uma pessoa errada e vai parar na mesa do Sajjan Fernandes, um contador que está prestes a aposentar com a sua vida amargurada. E aí o que acontece? Lá na Índia, as mulheres fazem essas marmitas e aí entregadores vão buscar essas marmitas e levar até o centro da cidade onde os maridos trabalham para almoçar uma comida sempre fresquinha. Porém, Ila logo descobre que não foi seu marido que comeu a sua marmita e continua mandando para o Sajjan e os dois começam a trocar bilhetinhos onde cada um desabafa, conta suas histórias e por aí vai. É um filme que vai te conquistando aos poucos e a cada cena ele se torna extremamente comovente. É um filme que vai te fazer rir, é um filme que vai te emocionar, é um filme que vai te deixar pensativo e com certeza é um filme que vai te deixar com muita fome. E se você quiser saber como termina, você vai ter que assistir esse filme porque eu não quero dar nenhum spoiler aqui e ele está lá disponível até por onde eu assisti no Globoplay. Mais uma coisa que eu quero ressaltar do filme é essa logística de entregas de marmita que acontece na Índia de verdade. Esses entregadores existem e eles se chamam Dabawalas. São entregadores que transportam diariamente aproximadamente 200 mil refeições. O sistema já foi até estudado por Harvard por ser o mais eficiente sistema logístico do mundo para qualquer coisa e eles entregam marmitas. É um sistema que existe há mais de 100 anos e eles trabalham num raio de 70 quilômetros quadrados. É um negócio assim, monstruoso e absurdo e no filme mostra algumas cenas de como funcionam essas entregas. Então, vamos para a parte da gastronomia que é o que interessa, não é mesmo? Eu escolhi esse filme indiano para começar a nova temporada justamente porque a Índia é um país muito rico culturalmente e na culinária também, tendo como uma das características principais o uso extensivo de diversos temperos, ervas e muitos vegetais. E uma coisa que muita gente confunde, principalmente aqui no Brasil, da culinária indiana, é o curry. Primeiro que o curry, que a maioria de nós conhecemos, é um tempero pronto, porém, ele foi criado pelos britânicos durante o período que eles colonizaram a Índia para unificar as colônias indianas através do tempero. Segundo que o curry, gente, como chamamos, é o molho feito a partir do mix de temperos, que na verdade se chama masala. Então, retomando aqui, curry é o tempero e já é o prato pronto. O tempero que o pessoal compra e tal, que é vendido como curry, na verdade, na Índia se chama de masala. E lá, cada região da Índia produz o seu próprio masala, não existindo uma receita única. Então é isso, aqui no Brasil a gente compra o curry, que é o curry, não existe variações de curry. E lá na Índia, no norte, é feito uma masala, que vai a algumas especiarias. No sul, existem outros tipos de masala, feito com outras especiarias, e por aí vai. Outro detalhe importante é que lá as pessoas usam talheres apenas para servir. Mas para comer mesmo, eles usam as mãos, ou com a ajuda do pão, conhecido como chapate, que se você já me segue, já me escuta, sabe que o episódio 10, o último episódio da primeira temporada, eu ensinei como fazer o chapate, combinando com o filme Rafiki. E lá na Índia, você também não vai encontrar pratos feitos com carne bovina, pois eles consideram o boi como um animal sagrado. Grande parte dos pratos indianos são vegetarianos. Em alguns dos casos, você pode encontrar pratos com frango ou peixe, tá bom? E para acompanhar esse filme, o prato que eu vou ensinar hoje para vocês é o palakpanir, que é um prato indiano que provavelmente vai agradar o paladar do brasileiro, e de você que está ouvindo também, porque ele é feito com espinafre. Espinafre que a gente já conhece aqui, que se chama palak. E o queijo, que é o panir, é um queijo indiano lá, um queijo fresco, que a gente não encontra aqui no Brasil para vender e para comprar. Mas eu vou usar a ricota fresca, que é um queijo muito parecido com o panir. É um prato vegetariano super delicioso e que pode ser servido tanto com arroz fresquinho quanto chapate. Então vamos lá para a receita? Gente, para fazer o palakpanir, a gente vai precisar de um maço inteiro de espinafre, tá bom? A gente vai tirar todas as folhas e fazer o branqueamento, que é para a folha não escurecer. E a gente vai cozinhar ele em água quente, fervendo com um pouquinho de sal. Mas é assim, é só escaldar, uns 30, 40 segundinhos. E escaldou, a gente joga num balde com água gelada e bastante gelo, para dar esse choque térmico. Depois disso, a gente vai pegar as folhas do espinafre, bater tudo no liquidificador com um pouquinho dessa água e reservar. Já numa panela, vamos refogar uma cebola picadinha, uns 3, 4 dentes de alho, gengibre ralado um pouquinho também e já coloca a maçala. A maçala eu vou ensinar vocês a fazer também, vai ter lá nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok. Refogou isso muito bem? Adiciona dois tomates picadinhos e deixa isso cozinhar até o tomate começar a desmanchar. Quando o tomate desmanchar, a gente vai vir com o espinafre batido, joga na panela, deixa ele esquentar. O que a gente vai fazer? Jogar também o queijo ricota fresca cortado em cubos médios assim, grandes médios. Joga na panela e deixa lá cozinhar bem rápido, uns 5 minutinhos, com uma caixinha de creme de leite também que você vai adicionar, que vai dar uma cremosidade e olha, ficou uma delícia. Eu recomendo você fazer aí, você pode comer com uma refeição, servindo com arroz ou você pode fazer sabe o que também? Servir com um chapate que eu já ensinei a fazer e comer com as mãos, num aperitivo, um happy hour com seus amigos em casa que fica uma delícia. Se você quiser ver como eu fiz esse prato, é só ir lá nas minhas redes sociais que eu também vou postar o vídeo completo de como eu fiz essa receita, pra você passar vontade, fazer aí na sua casa também e comer assistindo o filme Lunchbox. Tá bom gente? Semana que vem a gente volta com mais um episódio, mais um filme que tenha comida envolvida e é isso. Me siga nas redes sociais, arroba Zé Barreto pra acompanhar todas as receitas, a receita desse podcast e as próximas que estão aí por vir. E se você quiser, a novidade é me assistir aqui no YouTube, porque esse podcast tá sendo gravado em vídeo também, tá bom? Então é isso, até semana que vem e muita comida pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!